E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um videozinho legal pra vocês aí. Tudo bem com todos vocês aí? Um abraço todo especial a toda a galera que curte o nosso canal aí, só agradecer do coração aos 54 mil inscritos aí. Valeu galera! Ativa o sininho pra receber as notificações aí, tá? Deixa seu comentário que é muito, mas muito importante mesmo pra o crescimento do nosso canal. Só agradecer do coração a todos vocês aí, tá bom assim? Um forte abraço a todos aí. Gente, sem mais delongas aí, sem mais emendando uma coisa com a outra aí, eu vou falar hoje nesse vídeo aí a respeito do 5G. Galera, o 5G está vindo aí, o leilão do 5G também tá, como que eu falo assim, beneficiando muito e trazendo muita novidade, muita coisa boa, tá bom? E eu não deixaria de falar pra vocês a respeito dessa novidade tão importante que vai ser esse leilão do 5G aí, tá gente? Que vai beneficiar o grupo que ganhar, ele vai ter o respaldo de colocar 5G aí na maioria das rodovias aí, das grandes rodovias do nosso país, beleza? Então assim, eu não tenho muita, muita, quase aquela convicção e aquela certeza que a coisa vai funcionar, mas que se funcionar da forma que eles estão falando aí, gente, vai ficar uma maravilha, beleza? Então é assim, por exemplo, BR-101, cara, de ponta a ponta a BR-101, ela toda migrada aí pra o 5G. Então é assim, todo canto que você passar aí vai ter 5G, BR-101, BR-116 também. Então gente, isso aí é muita coisa boa, rastreamento de caminhão, você pode alcançar o seu carro aí em tempo real, você pode mapear qualquer coisa que esteja fora o circuito de câmera, tudo que estiver ali envolvido ali na BR, as proximidades da BR-116, 101, que eu tenho certeza que vai dar pra fazer esse mapeamento aí, tá? Via câmeras, você pode colocar uma câmera num carro pequeno pra fazer hoje viagem aí, você pode, todo tempo você vai ter ele em tempo real, beleza? Então assim, é uma novidade que está chegando aí, mas chegando pra ficar mesmo, tá? A BR-101, deixa eu ver o restante aqui, vou colocar meu óculos aqui. BR-101, as que estão aqui, né? BR-101, BR-163, BR-364, BR-242 e BR-135, a 101, BR-116, tá? Então é assim, gente, isso aí vai ficar uma maravilha, maravilha mesmo. Então, que venha o 5G e venha com tudo aí, que é pra poder a gente desfrutar de muita coisa boa aí, tá valendo? Um forte abraço a todos vocês aí, espero que vocês gostem do vídeo aí, se inscrevam no canal, que é muito importante pro crescimento do mesmo aí, e se gostar do vídeo, ou se tiver algum comentário que queira fazer, deixa seu comentário aí, que é muito importante pro crescimento do canal, beleza? Um abraço a todos aí, fui que fui! Valeu! Tchau! Tchau!